Nosso assunto agora é saúde. A vacinação contra a covid-19 continua avançando no Brasil. Só nesta semana vão chegar no país mais de 2 milhões e 400 mil doses da vacina da Pfizer. Além do imunizante da fabricante norte-americana, o Programa Nacional de Imunizações também conta com vacinas da Coronavac e AstraZeneca. O Brasil recebe nesta semana mais 2 milhões e 400 mil doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer. São 530 mil doses que desembarcaram ontem no país e duas remessas de 936 mil doses, uma para hoje e outra para esta quinta-feira. As entregas fazem parte do acordo firmado entre a Pfizer e o governo brasileiro para a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até setembro. Para a próxima semana está prevista a entrega de 842 mil e 400 doses também da Pfizer. Mas essas fazem parte do consórcio COVAX Facility, que prevê 42 milhões e 500 mil vacinas de diferentes laboratórios até o fim de 2021. Pânico 1 Pânico 1 A CIDADE NO BRASIL